Porque nós temos que, de uma forma ou de outra, ir atrás de novas estratégias de ensino e aprendizagem. Porque o processo de educação, ele não é um processo fácil, ele é trabalhoso, ele é difícil, quer do professor um papel bem profundo aí de entender o contexto de cada aluno. Então, eu tenho que ter estratégia, sim, para aquele aluno que não tem um notebook, que não pode acessar o conteúdo online, aquele aluno que não tem um telefone. Então, eu tenho que ter várias outras estratégias e várias outras formas de chegar nesse aluno. Então, se esse aluno não tem uma internet, como que eu posso fazer? Eu posso encaminhar para ele esse material, para que ele lê esse material, que tire dúvidas de outras formas com o professor. Um grande desafio do professor realmente manter nesse novo modelo a atenção do aluno. A sala de aula presencial é mais fácil, você está interagindo, você está conversando, você está vendo todo mundo. Já para um modelo online, isso fica um pouco mais difícil. Você tem que ter estratégias de interação também com o aluno. Não é uma palestra, o professor não vai estar ali falando sem parar e o aluno coloca ali no mute e fica quietinho na dele, né? Não, então tem que ter um processo de interação. Então, a gente tem que entender que o modelo de transposição do conteúdo que eu ministraria de uma forma presencial, quando eu vou para o online, ele é totalmente diferente. Eu não posso simplesmente pegar o conteúdo do presencial e jogar numa situação online. Porque aí sim, eu não vou ter interação do aluno, eu não vou conseguir até mesmo ter a percepção se ele está entendendo realmente o conteúdo. Então, uma aula online, para ela ser efetiva, ela deve ser interativa. Então, o aluno pode fazer perguntas, normalmente funciona com o chatzinho ao lado, que o aluno pode ir perguntando, o professor já vai respondendo ali. Então, é por isso que eu digo que é trabalhoso. Para o professor, é muito mais trabalhoso. Mas a gente pode colher frutos muito bons disso. Agora, para você manter essa atenção, eu costumo muito, eu estou fazendo minha aula online, eu pergunto para os alunos, quem quer perguntar, entendeu? Faço ligações com situações reais, né? Porque os alunos, eles gostam muito também disso. Aonde eu vou aplicar esse conhecimento na minha prática, na minha vida, no meu dia a dia? Como que isso faz sentido para mim? Então, a gente procura sempre levar essa conexão, teoria e prática, para que elas possam caminhar juntas, né? E despertar a motivação do aluno.